Já falei aqui nesse canal várias vezes sobre os pensamentos intrusivos ou obsessivos. Se você não os conhece, eles são pensamentos irreais, mágicos, inúteis e ou exagerados que aparecem para uma pessoa em qualquer situação. Esses pensamentos geralmente não têm nenhuma relação lógica com a realidade, mas costumam ser assustadores ou causarem grande sofrimento emocional. A ocorrência frequente ou excessivamente intensa desses pensamentos pode resultar em um transtorno chamado transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, onde indivíduos realizam rituais para cessar os pensamentos ou amenizar o seu sofrimento. Hoje, nesse vídeo, eu quero falar com você especificamente um pouco mais sobre pensamentos obsessivos e se todas as pessoas com pensamentos obsessivos podem ser consideradas portadoras de TOC. Se esse assunto te interessa, vem comigo! Aqui nesse canal eu falo sobre psicologia, terapia cognitiva, psicologia positiva, desenvolvimento pessoal e transtornos psiquiátricos. Se você gosta de algum desses assuntos ou quer saber como buscar uma ajuda para a sua dificuldade, esse canal é para você. Então, se inscreve no canal, clica no sininho ao lado para receber uma notificação sempre que um vídeo de novo for ao ar e se você gosta do meu conteúdo, dê um gostei nesse e nos outros vídeos para me ajudar. O que significa ser obsessivo? Ser obsessivo é ter uma fixação em alguém ou alguma coisa, seja uma ideia, uma pessoa ou um objeto físico. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, já que ficar fixado em uma pessoa, uma música ou uma comida em particular pode ser prazeroso para aquele indivíduo. E mesmo quando um pensamento obsessivo causa ansiedade ou preocupação, pode ser que não seja um problema também, a menos que seja acompanhado por comportamentos compulsivos ritualísticos, como contar, cantar, dar pulinhos ou lavar repetidamente as mãos. Podemos começar a nos preocupar também quando o sofrimento emocional é tanto a ponto de impedir o sujeito de lidar de maneira saudável com as mais variadas áreas da sua vida. Caso essas coisas estejam acontecendo com um indivíduo obsessivo, nós podemos estar falando aí de um toque. A maior e mais óbvia diferença entre ser obsessivo e ter toque se resume a se uma obsessão interfere no seu funcionamento diário, quando pensamentos obsessivos começam a interromper a capacidade do indivíduo de realizar atividades normais ou estimular comportamentos compulsivos em resposta aos seus pensamentos. Outra diferença sutil, mas significativa, é que a sensação de controle sobre esses pensamentos e a gravidade de suas obsessões é diferente para pessoas com toque em comparação com aquelas sem o toque. Por exemplo, as obsessões de pessoas sem toque não provocam ansiedade significativa e parecem mais fáceis de se administrar. Muitas vezes isso parece fazer parte da sua personalidade e elas podem até gostar desse aspecto de si mesmas. Porém, as pessoas com toque normalmente têm uma experiência muito diferente. Elas geralmente ficam muito incomodadas com seus pensamentos obsessivos e preferem não ter esses pensamentos obsessivos, mas acham muito difícil de silenciá-los. Se uma obsessão está associada a uma compulsão também, é um diferencial, é uma diferença fundamental entre a obsessão e o toque. Se a sua vida cotidiana é interrompida por seus pensamentos ou comportamentos por duas semanas ou mais, se os comportamentos compulsivos que silenciam as obsessões são potencialmente prejudiciais a você ou você corre o risco de se prejudicar, você deve então procurar uma ajuda profissional. É bom falar também que há uma diferença entre sentir ocasionalmente o desejo de verificar as coisas, buscar reafirmações ou limpar algo profundamente e também ter o toque. É uma grande diferença. Todo mundo repete ou verifica as coisas às vezes. Você também pode gostar de fazer as coisas de uma certa maneira, do seu jeito, ou deixar as coisas bem arrumadas. As principais coisas a serem lembradas são a frequência desses comportamentos, o nível de angústia que alguém sente por eles e o quanto isso interfere na vida da pessoa. Então, como eu sempre falo, para identificarmos a necessidade ou não de uma ajuda, ou se aquilo é um problema também, para a gente saber se aquilo é um problema ou não, nós temos que avaliar se é causa, sofrimento e ou prejuízos significativos para a pessoa. Além disso, é bom lembrá-los também que as pessoas angustiadas por pensamentos obsessivos também podem buscar compulsivamente segurança. Isso pode ser problemático porque muitos dos pacientes podem nem sequer reconhecer aquilo como uma compulsão. E essa busca de garantia pode envolver pedir reafirmação aos outros, evitar objetos ou situações que provoquem ansiedade, ou procurar por certezas pesquisando às vezes online. Uma complicação adicional desse sintoma é que a família e os amigos podem ficar cansados ou incomodados por esses constantes pedidos de reafirmação que podem ser percebidos por outros, como às vezes até mesmo uma carência. Existem inúmeros tipos de pensamentos intrusivos que podem surgir em indivíduos afetados por esses pensamentos obsessivos. Alguns pensamentos comuns e frequentes que levam a comportamentos repetitivos e compulsivos estão relacionados à verificação repetitiva de suas ações para evitar contaminação, sistemas de segurança doméstica, evitar incêndios domésticos, fantasias violentas, evitar danos à família e entes queridos e organizar as coisas para evitar consequências muito ruins. Então, é muito comum que as pessoas tenham obsessões, ou seja, os pensamentos intrusivos, estressantes, que surgem em nossas cabeças e pareçam incontroláveis. Muitas das coisas que as pessoas contoquem e aqueles que não têm o transtorno ficam obcecadas podem ser semelhantes, como preocupações com sujeira e germes, segurança pessoal e medo também, às vezes, de um cônjuge ser infiel ou alguém morrer. Se você está obcecado com um problema no trabalho, mas a intenção é que ele seja resolvido, é improvável que você tenha o toque. Por outro lado, se você passa pelo menos uma hora todos os dias tendo pensamentos obsessivos sobre um problema e tem rituais associados que fazem você se sentir melhor, você pode realmente ter o toque. O que você pensa sobre tudo isso que eu falei até agora e quais são suas principais dúvidas sobre o assunto? Deixa para mim nos comentários. Se você está gostando desse vídeo, dê um joinha. Simplesmente gostar das coisas de uma certa maneira é uma questão de preferência. E você tem uma sensação de recompensa também por conta disso. Então, por exemplo, você provavelmente se sente bem quando você limpa a sua cozinha ou dobra a sua roupa ou pelo menos fica feliz que aquilo acabou, de certo modo. Mas o toque é um transtorno onde as pessoas agem com base em coisas que veem como uma ameaça e não simplesmente, ah, eu gosto dessa situação, eu gosto de fazer isso. Então, novamente, isso pode ser germes, preocupação com um incêndio ou uma preocupação com a segurança pessoal. Embora as compulsões nem sempre estejam logicamente ligadas a uma obsessão, quando as pessoas com toque se envolvem em suas obsessões, elas podem sentir um alívio temporário da sua ansiedade. Mas esse alívio não dura, fazendo a pessoa precisar da compulsão novamente no futuro. Pessoas com toque também costumam ficar angustiadas com seus pensamentos e comportamentos, mesmo quando reconhecem que são excessivos. O toque causa o conflito dentro do indivíduo, enquanto que um pensamento de ordem ou organização é um pensamento agradável para a pessoa e pacífico. O toque também é repetitivo e permanece com o indivíduo por um longo período de tempo. Isso é muito diferente de, ocasionalmente, ter vontade de ficar em casa e limpar a casa ou, ocasionalmente, correr para a casa para ter certeza de que você trancou a porta. Em contrapartida, pessoas com toque também gastam pelo menos uma hora por dia em suas obsessões ou compulsões e têm problemas significativos em suas vidas devido às suas obsessões ou compulsões. O toque pode interferir na capacidade da pessoa de chegar ao trabalho a tempo ou à sua capacidade de iniciar ou manter relacionamentos. Há também uma diferença entre ter pensamentos intrusivos e obsessivos ocasionais e ter também o toque. A diferença se resume a três coisas principais, então. Com que frequência você tem esses pensamentos, quão intensos eles são e o quanto eles interferem na sua vida. Então, muitas vezes, você pode ter pensamentos de ordem e até mesmo pensamentos obsessivos e simplesmente não ter o toque. Tá bom? Eu mesmo, particularmente, tenho pensamentos obsessivos para fazer parte da minha vida. Mas como isso não influencia de maneira negativa na minha vida ou não me traz um sofrimento muito significativo, isso não é considerado um toque. Espero que você tenha gostado desse vídeo e espero que ele te ajude a refletir um pouco mais sobre esse assunto ou que você busque ajuda caso você sinta a necessidade de buscar uma ajuda. Se você é estudante de psicologia ou profissional da área, não deixe de aprender mais sobre a terapia cognitivo-comportamental. Tô fazendo assim porque na descrição do vídeo você encontra um link para baixar o meu e-book gratuito Terapia Cognitivo-Comportamental em detalhes. Se você já realiza atendimentos clínicos, você também pode receber no seu e-mail meus materiais clínicos gratuitos. Basta também acessar o link na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei e compartilha com quem acha que pode usufruir desse conteúdo e comente também. Se você ainda não for inscrito, se inscreva. Se você não gostou, dê um não gostei. Qualquer coisa é só mandar nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.